Décima quinta lição. Uma carta difícil. O que é que estás a fazer, João? Estou a escrever uma carta à Maria. Há já muito tempo que não tenho notícias dela. Onde é que ela vive? No Brasil, em casa de um tio. Mas por que é que estás a fazer essas caretas? Para me concentrar e tentar fazer uma letra bonita. Senão ela não compreende nada. Então o melhor é escrever-lhe à máquina. A tua letra é de facto muito feia. Não faz mal. Assim ela vai perceber logo que sou eu. A propósito, tens um selo? Não, mas tenho uma boa ideia. Por que é que não a vais visitar? Exercício Tens notícias da Maria? Não. Ela já não vive em Portugal. Por que não lhe escreves uma carta? Porque não tenho máquina? Mas pode-se escrever-lhe à mão. Não, não. A minha letra não é nada bonita. Por que não lhe telefonas? Não tenho o número do telefone dela. Então, tens de ir visitar. Tchau, tchau. Obrigado.